Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui na minha frigideira eu tenho um dentinho de alho, vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Tá colocando aqui, gente, umas 10 salsichas, tá? Aí eu cortei desse jeito aí. Vou dar só uma refogada nela aqui, tá gente? Vou colocar aqui agora, gente, o fervor. Um pouco mais. Cal. E vou colocar aqui, gente, meio pacotinho de macarrão, tá? Aí eu tô cortando assim, pequeno. Agora eu vou colocar o molho de tomate, aqui eu tenho um pacotinho. E oitocentos ml de água fervente, tá, gente? Essa água aqui tá fervente, ó. Agora eu vou mexer aqui bem. Quero mandar um beijo, gente, pra Joana e pra Nádia, tá? Lúcia também, um beijo, um abraço pra todo mundo aí com Deus, viu? E agora, gente, eu vou tampar aqui, ó. Tampar aqui, deixar aqui um pouco. Daqui a pouco eu vou dar uma mexidinha, mais uma mexida aqui, tá bom? Pronto, ó, gente, ó. Deu uma mexida aqui bem mesmo. O macarrão não grudar. E agora eu vou deixar aqui mais um pouco. Até essa água dar mais uma secada, tá bom? Daqui a pouco eu vou. Pronto, gente, ó. Como é que ficou? Se vocês quiserem colocar uma... Cheiro verde, pode colocar, tá? Agora, gente, eu vou colocar aí por cima o queijo. Deixei o fogo bem baixo mesmo pra não queimar, tá bom? Agora eu vou tampar novamente e deixar aqui só mais um pouquinho. Pronto, gente. Olha como é que ficou. Agora eu vou tirar aqui um pouquinho. Um pouquinho, gente. Tá vendo, gente? Vou colocar aqui no prato. Agora é só eu comer, né, gente? Olha como é que ficou. Hum, quente demais. Tá aí, gente? Nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Que é todo mundo com Deus. Até a próxima.